A visita dos técnicos do Ministério da Minas e Energia, através da parceria com o Ministério da Integração e Defesa Civil, é um levantamento sobre as inundações e a enchente no nosso município. É um trabalho que está sendo levantado através da ocorrência que nós fizemos, de pedidos que pedimos para a Defesa Civil e o Ministério da Integração. E hoje nós tivemos a visita desses técnicos do Governo Federal para acompanhar os trabalhos, fazer o levantamento sobre as inundações, desastres, deslizamento de encostas de moço, que não é o nosso caso aqui, mas os técnicos vieram aqui visitar a nossa cidade para relatar os problemas que ocorrem todo ano na nossa cidade. Para nós é importante a visita deles para constatar aquilo que nós relatamos no nosso cronograma de relatório, que enviamos a Defesa Civil, para que o Governo Federal, através do Governo Estadual e Municipal, possam arrumar soluções para conter esses alagamentos e essas enchentes e desastres nos municípios. O Comunisa está dando o passo de fazer o trabalho que fizemos no primeiro ano de reabertura do Corpus, e hoje nós pudemos aí constatar com os técnicos a eficácia dos serviços que fizemos e o relato da população que ajudou em muito. Então, para nós receber esses técnicos aqui do Governo Federal, é importante que o município de Comunisa não está omisso, ele está buscando as soluções. E a vinda deles, com certeza, vão estar relatando aí essa situação do nosso município, para que o Governo Federal, através dos ministérios, possa tomar providências e alocar recursos para o nosso município, e os demais também, que eu acredito que vêm ajudar a nossa administração a poder fazer um serviço melhor para a nossa população de Comunisa. Olha, nós esperamos concluir essa segunda etapa, para que possa resolver esse problema. Nós estamos com dificuldade de recursos, mas estamos aí monitorando os recursos do município, para que a gente possa ainda concluir, talvez esse ano ainda, para que também essa parte de baixo não sofra mais como já sofreu o ano passado. Esse ano foi um pouco menos, a gente espera solucionar. Por isso é importante a vinda dos técnicos, para que, quem sabe, nós consigamos receber recursos do Governo Federal para ajudar a Prefeitura a resolver esse problema. Quero me colocar à disposição da imprensa e dizer para a imprensa e para a população da vinda desses técnicos, que quanto é importante o município se preocupar e fazer o relatório e fazer os pedidos. Só assim o Governo Federal se disponibiliza de técnicos e pessoas qualificadas para vir aqui em nosso município para levantar as situações que nós estamos relatando. Então, como você pode ver, o município está aí colhendo o fruto de que é receber os técnicos aqui para constatar a realidade do que colocamos em nosso relatório. Me coloco à disposição da população e deixar um abraço para todo mundo, dizer que estamos sempre trabalhando para o melhor do nosso município. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto